O seu programa 100% Realidade está em Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal, onde uma loja de celulares foi assaltada por dois vagabundos que já estão presos. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Essa é a Avenida JK Jardim Brasília, principal avenida da cidade de Águas Lindas, principal centro comercial da cidade. Avenida de bastante movimento, principalmente no finalzinho da tarde. Eram quase 18 horas. Essa loja de celulares ainda estava aberta, já quase fechando o expediente para os funcionários irem embora. Faltando dois minutos para as 18 horas, dois vagabundos entram na loja de celulares, anunciam um assalto, armados, violentos, pedindo para que os funcionários pegassem a chave das vitrines para fazer o limpa e recolher o máximo de celulares que os vagabundos poderiam levar. Dois entraram e um terceiro elemento ficou aqui fora, dando aquela circuitada, olhando se não via ninguém, se ninguém percebia a ação dos criminosos. Do lado esquerdo há uma clínica, do lado direito várias lojas. Mas essa movimentação não impediu a ação desses criminosos em fazer um verdadeiro limpa nessa loja de celulares. Foi bastante grave, os indivíduos chegaram, renderam as vítimas, mandaram deitar no chão, prenderam elas em um banheiro e levaram os aparelhos celulares que estavam ali no mostruário da loja. Vários aparelhos foram levados e a todo momento os criminosos são truculentos, violentos. Os funcionários são ameaçados. Depois da ação, os vagabundos fogem exatamente nessa direção. As imagens do circuito de segurança logo espalharam pelas redes sociais. Várias pessoas começaram a compartilhar e é claro que chamou a atenção também da polícia militar, principalmente dos policiais militares da CPE, que logo reforçaram o patrulhamento em toda a região com o intuito de prender esses vagabundos. Durante as buscas, receberam denúncias anônimas, através do nosso canal de denúncias anônimas, o Disque Denúncias, da CPE, que dois indivíduos estariam oferecendo aparelhos de telefone celular em lojas ali na região aqui de Águas Lindas e que eles teriam adentrado em um ônibus e teriam ido para a Ceilândia. Dos três criminosos que participaram dessa ação criminosa, dois foram localizados e presos na Feira do Rolo, em Ceilândia. O que estava aqui fora, circuitando todo o ambiente e um dos homens que entrou na loja. Os indivíduos foram abordados e um deles estava com um boné e o tênis que foi utilizado no crime, conforme se vê nas imagens. Ele logo confessou que tinha praticado o crime, estava na posse de três aparelhos celulares que tinham sido subtraídos na ocasião e o comparsa informou que não adentrou na loja, porém aguardou lá de fora. O que estava armado, o mais violento, já foi identificado, mas ainda não foi localizado. Os policiais continuam cumprindo diligências em toda a região, com o intuito de prender o terceiro vagabundo. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO.